Hummm 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 Vivleta forte aversão Escomne desprezivo Diz Diane rejeição Heyyyyyy That's easy brother Hummm Indignation desaprovação Outwreck Fortemente chocante Resentimento Amargura Ressentimento Nada é justo That's it bro That's all Estava a pensar Que situação é essa O que aconteceu com a confiança no ser humano Que agora se dissolve como névoa ao vento Tudo ao redor se corrompe Sem aviso, sem alarde Muitas vezes do nada Como se fosse natural Acreditei no policial Na farda que jurava lealdade Mas o mesmo braço que protegia Era o que roubava O que assassinava O que distorcia as próprias leis E ali perplexo senti o chão fugir debaixo dos pés Contento e forte Contento e forte a versão Scorming expressivo diz Diane rejeição Yang That's his brother Indignation Disaprovação Outwreck Fortemente chocante Resentimento Amargura Resentimento Oh That's it bro That's it bro That's all Só Estava a pensar Que situação é essa O que aconteceu com a confiança no ser humano Que agora se dissolve como névoa ao vento Tudo ao redor se corrompe Sem aviso, sem alarde Muitas vezes do nada como se fosse natural Acreditei no policial Na farda que jurava lealdade Mas o mesmo braço que protegia Era o que roubava O que assassinava O que distorcia as próprias leis E ali perplexo senti o chão fugir debaixo dos pés Busquei então refúgio e o saber Na promessa de um ensino limpo e justo Após graduação pensei Seria um abrigo contra o erro mas Pasmem vocês onde deveria haver sabedoria e ética A nata da sociedade o lugar que do que forma Também mergulha o fundo no lodo da corrupção Uuuuuu Uuuuuu Uuuuu Khoek, Milena, F馬 Hubble, vai lá, e é o grafiano Charlie Rock, a Weiro Sprot, eu erro, mas Goro Holpiana O que é de vocês, onde deveria? Ravença, credoria e ética, a nata da sociedade O lugar que do que forma, também mergulho ao fundo No lodo da corrupção Contente, forte aversão, score no despressivo, desdai a rejeição Yeah, that's his brother, indignation, desaprovação Outread, fortemente chocante, ressentimento, amargura, ressentimento That's it bro, that's it bro, that's all or Estava a pensar, que situação é essa? O que aconteceu com a confiança no ser humano? Que agora se dissolve como névoa ao vento Tudo ao redor se corrompe, sem aviso, sem alade Muitas vezes do nada, como se fosse natural Acreditei no policial, na farda que jurava lealdade Mas o mesmo braço que protegia, era o que roubava O que assassinava, o que distorcia as próprias leis E ali, perplexo, senti o chão fugir debaixo dos pés Busquei então refúgio no saber Na promessa de um ensino único e justo A pós-graduação pensei Seria um abrigo contra o erro, mas Pasmem vocês, onde deveria haver sabedoria e ética? A nata da sociedade, o lugar que do que forma Também mergulho ao fundo no lodo da corrupção Busquei então refúgio no saber Na promessa de um ensino limpo e justo A pós-graduação pensei Seria um abrigo contra o erro, mas Pasmem vocês, onde deveria haver sabedoria e ética? A nata da sociedade, o lugar que do que forma Também mergulho ao fundo no lodo da corrupção Doente maleanda firmeu Pelo de gravião, rock soul Montenino, bright jet, o dedo é em ética Entre catedras e diplomas ali tudão Aqueles que julgam e decretam Mas trazem consigo a marca da Duh Música 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 Entre catedras e diplomas ali tudão Mas trazem consigo a marca da Duh Música 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 Música